É hoje, galera, a grande decisão do Santa, logo mais às seis da noite, contra a equipe do Iguatú. Esse jogo vale o Santa Cruz nesse ano, a permanência, para continuar a luta, para voltar para a Série C, para garantir calendário do próximo ano. Quer dizer, o jogo do Santa que vale para dois anos, porque o Santa precisa vencer, torcer por combinações e resultados, para passar de fase, e para o primeiro mata-mata, segundo mata-mata, terceiro mata-mata. E se garantir na Série C para ter calendário o ano que vem, porque se o Santa Cruz perde o jogo hoje, se o Santa Cruz é eliminado hoje, o Santa Cruz para hoje, só volta em janeiro e só vai ter competições locais. Então, complicada a situação do Santa. Escalações, arbitragem, onde você vai assistir, todos os detalhes a partir de agora, aqui no nosso canal. Muito bem, deixa eu pedir licença a você antes de começar a falar do Santa, da escalação, arbitragem, todos os detalhes, o provável time do técnico Evaristo Pisa. Deixa eu falar aqui que a gente tem um clube de membros aqui, com o pessoal que é efetivo, né? É 2,99, torcedor raiz, torcedor fiel, torcedor mais apaixonado. E todo final de mês a gente solteia camisas oficiais. E agora tem a participação através do Pix, está aqui o Pix, 3 reais para você participar do sorteio de camisas oficiais. Essa camisa do Santa Cruz aqui, oficial, você pode levar com apenas 3 reais o sorteio através da Loteria Federal do dia 2, tá? Dia 2, uma quarta-feira, 2 de agosto, tá bom? Então essa camisa do Santa está aqui para você, você pode ganhar. Ou você pode ganhar também essa camisa do esporte aqui, tá? Tem a camisa oficial do esporte também. E tem a camisa oficial do Náutico também, tá? Sorteio é pela Loteria Federal, aí 3 reais você tem direito a uma centena. Sorteio é pela centena, tá? Aí você tem direito a uma centena. E se você fizer o Pix de 6 reais, você tem direito a dois números, duas centenas. 9 reais você tem direito a três centenas e assim sucessivamente. Sorteio é pela Loteria Federal no dia 2 de agosto, tá? Então participe aí, o Pix é esse aí, a chave é robertoineoficial, arroba gmail.com para você participar. Fortalecer também aqui o nosso canal. Vou passar o que o Santa Cruz deve fazer, né? Primeiro tem que ganhar. Vou passar aqui o que o Santa Cruz deve fazer e os resultados que devem acontecer para o Santa conseguir a sua classificação para a próxima fase. A verdade é que tem muitas mudanças, você já sabe que o Pipico está fora, né? Ele está com a contusão grau 2 e é bastante tempo para recuperar, acho que mais de um mês. E tem muitas mudanças no meio do campo também, na zaga, enfim. Vou passar a provável escalação no time do Santa aqui, do técnico Evaristo Pisa, que trabalhou durante a semana longe do Recife, lá em Souza, na Paraíba, e já está desde a última sexta-feira no Ceará. O jogo contra a equipe do Iguatu, às 18 horas, você pode assistir pelo F Esporte TV, tá? E é de graça, você vai lá, entra, se cadastra, né? Com apenas o seu e-mail e aí não precisa dar dados, né? Só o e-mail e você assiste de graça o jogo do Santa diante da equipe do Iguatu, né? E claro que, obviamente, a gente vai acompanhar todos os detalhes assim que terminar o jogo, a gente está aqui no canal para a gente falar tudo. Sobre o jogo do Santa e sobre a classificação. Tomara, né? Estou torcendo aqui, usando os dedos, para que o Santa consiga essa classificação. A torcida do Santa não merece o que vem passando. Difícil na situação. Esquerra e coisa que é da Beto Nacional. Então, profetize no jogo do Santa. Isso. Você entra, aponta a câmera, entra, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, dá essa moral, começa a profetizar com apenas um real. É tudo muito rápido via Pix. Então, jogo do Santa, profetize isso. Santo Iguatu, profetize aí, tá bom? Isso. Você pode entrar direto, www.betenacional.com, tá? E assim, pelo QR Code, você entra e coloca o código da gente, RNTV, tá bom? Tudo muito rápido via Pix, Campinho Interativo com Estatística, Jogos ao Vivo, tecnologia para parar o jogo, 100% seguro e confiável. A Bet do Vinícius Júnior, a Bet do Santa Cruz, a Bet dos Nordestinos, a Bet dos Brasileiros. Vamos lá. Time do Santa, provável para enfrentar a equipe do Iguatu, vai com o Michel Anugou, o Juan Rodrigues, o Eduardo Guedes, o Ludo Ferraz e o Marcos Início, o meio campo, ou o Ítalo Silva, o Vagninho, o Fabrício e o Chiquinho, deve ser esse meio campo, o Iago Silva, o Matheus Alessandro e o Maranhão. Tem muita gente dizendo que o Maranhão vai arrebentar, vai fazer o gol da vitória do Santo, hein? Tomara, né? O Maranhão entrou, é um cara bom, eu gosto do futebol do Maranhão, é um cara realmente que tem muita velocidade, né? É um jogador muito agudo e pode ser, pode ser um diferencial, mas acho que o Chiquinho é um jogador que pode ajudar bastante. E essa semana longe, eu acho que deixou um pouquinho os jogadores mais focados nesse jogo. É decisão, decisão, todo mundo está encarando com uma decisão realmente mais importante desse momento, então vamos ver se o Santa Cruz consegue essa vitória. O Iguatu com o Maxwell, o Thalisson, o Felipe Félix, Júlio e o Murilo Cavalcante, o Gleitson, o Thalisson Silva e o Daniel Araçoiaba, o Luiz Soares, calma, é o Luiz Soares lá do Iguatu, Luiz Soares e Dico Quixadal, técnico Washington Luiz, técnico do Santa Evaristo Pisa. O árbitro, aliás, é uma árbitra, né? É a Greiziane, isso mesmo, Greiziane, Marcel Rocha do Rio de Janeiro, assistente Wesley Rodrigues Miguel do Ceará e assistente 2, Thiago Castro e Silva do Ceará. Está aí a ficha técnica da partida, já disse que você pode assistir o jogo através da F-Sport TV, tá? De graça o jogo para você acompanhar. Vamos lá, o que o Santa Cruz tem que fazer para conseguir a classificação? Primeira coisa é a seguinte, tem que vencer. Não vencer, tchau, até logo, benção, abraço. Vai planejar 2023, aliás, 2024, aliás, o Santa Cruz não conseguiu, nesse período de recuperação judicial, resolveu os problemas e pediu uma prorrogação aí. Precisa saber se a justiça vai dar essa prorrogação para o Santa tentar amenizar os seus débitos, as suas dívidas e voltar à normalidade numa ruda. Não está fácil, não está difícil demais. Mas vamos lá, o Santa precisa ganhar o jogo, é essencial. Ganhou o jogo, o Santa Cruz está na briga. Aí agora tem os resultados que o Santa precisa torcer contra. Então vamos lá, a rodada toda acontece às 18 horas, então é o olho no padre e outro na missa, né? Tem que ver, ganhar o jogo e torcer por combinações e resultados. Veja bem, o Santa é o quinto colocado hoje com 20 pontos, tá? Aqui explicando, o Santa tem 20 pontos e 5 vitórias. O Santa Cruz teria que vencer para fazer 23. O Santa Cruz tem 23 pontos, chegaria aqui. Só que o Santa Cruz só tem 5 vitórias, então ele vai chegar a 6, então ele não chega no Souza. Ele pode passar o Pacajus ou pode passar o Potiguar de Mossoró. Só que é o seguinte, o Souza, para mim, já está bem demais na fita. Joga contra o Globo, acho que o Souza vai brigar pela liderança. O Pacajus tem condição de passar o Nacional de Patos. Ele vai chegar a 25, o Souza chega a 26, e o Pacajus pode chegar a 25, empurra o Nacional para a terceira colocação. O Nacional teria que decidir a classificação fora de casa no mata-mata. Então o Nacional joga contra o Potiguar, galera. Esse jogo aqui é muito importante, porque o Nacional precisa da vitória para continuar em primeiro, ou até em segundo, ou até em segundo, porque o empate para o Nacional não é bom. O Nacional empatando, ele ficaria com 24. O Pacajus ganhando, ele vai a 25. Então empurraria o Nacional para a terceira colocação. Estou colocando aqui que o Souza bateria o Globo, com 26 pontos, então seria o primeiro. Então o Nacional joga contra o Potiguar. Precisa da vitória. O empate não ajuda para ficar, obviamente, entre os dois primeiros. O Potiguar de Mossoró tem 22, precisa da vitória. Esse vai ser o jogo mais importante em termos de classificação, em termos de poder ajudar o Santa. O Potiguar vai ter que jogar para garantir a classificação, porque ele é o quarto. Se ele empata o jogo, ou perde o jogo para o Nacional, ele vai ficar com 23 e 6 vitórias. O Santa chegaria a 23 também. E aqui, veja a situação, pode ser decidido nos cartões. Porque se o Potiguar empatar em 0x0 com a equipe do Nacional, o Potiguar vai a 23. E o Santa vencer por 1x0, o Santa vai a 23 também. Aí vê como é que fica. O Santa Cruz chegaria com 23 pontos, 6 vitórias. Tudo igual aqui. O Potiguar, 23, 6 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Mas aí, hoje, o Potiguar tem 16 gols pró. O Santa vencendo vai a 16 gols pró. Ambos com 11 pontos. O Santa ficaria com 5 de saldo, mesma coisa do Potiguar. Então, a decisão poderia ou poderá ser nos cartões aqui, porque fica tudo igual. Tudo igual. Se o Santa vencer por 1x0, o Potiguar empatar em 0x0. Bom, para o Santa passar o Pacajus, o Pacajus joga contra o Campinense, galera. Aqui, Campinense, Santa Cruz. O Campinense teria que empatar ou ganhar. Empatar não serve muito. Sabe por quê? Porque o Pacajus tem 23 e um saldo de 6. Então, se ele empatar, ele continua com esse saldo de 6. O Santa precisaria vencer por 3x0 para passar o saldo do Pacajus. Teria que vencer por 3x0. Por 2x0, o Santa Cruz ficaria com 17 gols pró e 6. Então, não passaria, porque o Pacajus já tem 19. Então, para passar o saldo de gols, o Santa Cruz teria que fazer 2 gols. Agora, se o Pacajus perder o jogo para o Campinense, o Santa chega a 23 pontos e se garante aqui no grupo. Ou na segunda ou na terceira colocação. Mas é essencial que a equipe do Santa vença o jogo. Todos os jogos, às 18 horas. E vai ser para aquele coração valente. Vai ser para aquele coração que está com os exames em dia. Então, é bom você colocar os exames em dia, hein, galera? Porque nessa rodada tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas vai mexer. Vai mexer até os 45 do segundo, mais os acréscimos. Vamos ver. Assim que terminar o jogo, a gente está aqui no canal para a gente esclarecer tudo. Passar todos os detalhes. Like, joinha, gostei. Comenta aqui embaixo. Importante demais a sua participação desejar. Eu agradeço. Boa sorte para o Santa. Estamos torcendo muito para o Santa Cruz. O Santa é gigante. O Santa não merece o que está passando. Vamos lá, torcida tricolor. Vamos lá, jogadores, comissão técnica, buscar a vitória. Para quem sabe conseguir a classificação para a próxima fase da Série D. Like, joinha, gostei. Comenta aqui embaixo. Marca seus amigos aí. Compartilhar, copia o link. E joga aí nos grupos do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Dá moral para a gente. Obrigado. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Grande domingo para todo mundo. Valeu. Valeu. Obrigado.